Voltou e Zotero andando a bola Bora pro jogo Caio Jorge vem dominando o pé direito Adiantou, queimou de longe, Léo Jardim Num tapinha sensacional Na primeira chegada do cabuloso Mineiro vem abaixo, Edivaldo A primeira estocada do Cruzeiro Caio Jorge ali da entrada na grande área Pela direita Mandou uma bomba Tentou no Beguete, voltou pra Coutinho, bateu no Juizel A bola sobrou pro Cruzeiro, ele parou Ele parou porque a bola bateu nele Cheguei que ele não ia parar, mas a bola bateu Tem que parar o jogo, hein, Edivaldo Virou um salseiro Marcelo ali no centro do gramado Um perde e ganha danado Pega em outro, bateu, sobrou pro David E me isolou Ficou mal da bola o David O Puma diria E foi por querer, mas ele errou o chute E acabou sobrando ali Pro David, pro Emerson Rodrigues Pegou a mão na pé Dois homens do Cruzeiro chocaram em Darcinho O Gabalou sentar uma contra-mota e tomou o Cocão com falta Já é a segunda Da equipe do Vasco Agora não foi o Cocão, né Foi o DVD Ele tá sentindo, hein É uma dividida estranha Do DVD o Edivaldo tá de olho O DVD tá sentindo, hein, Edivaldo Falta muito forte do Matheus Vital, né Pra cima do jogador do Vasco Ali pouco depois Da risca central do gramado Perto da meia lua Não à toa Que o Matheus Delgado Já pediu pro depo O GC, meu lágrino de área Pumita pediu Emerson cruzou pro Vigates Passou por ele Quarta de zaga Que chance teve o Vasco A bola passou pelo Vigates Pelo Jean-David O detalhe, Edivaldo Na jogada essa do Vasco Pelo lado direito Levantou a torcida No fundo, atenção Ajeitou no pé direito Cocão na coxa Bateu Caço Catou pelo rabo A bola foi perigosa No contra Pra Vidal Vidal pressionou Com o Tindedor Tomar Ganhou com falta Falta no Conti Que já tentava o drible E bola pra equipe do Cruzeiro Eu confirmo Com 21, quase 22 jogados O placar da Goltrix, uma habilidade urbana. E manda o Vasco Cruz, sua atenção para o Beguete, me andou mal. Quarta soca, carimba no Coutinho, vai pela linha de fundo. Quando o Beguete pegou mal na bola, o Bandeira ia dar escanteio. O juiz conquistou e deu um tiro de meta. Por isso a bronca dos jogadores do Cruzeiro. Lá vem, vai virar baile, bate o Coutinho e bateu para fora. Na boa roubada do Coutinho, no erro de saída do Cruzeiro. Faltou caprichar na hora da batida, hein, Edvaldo? Quase que virou. Até deu bola, lembra o tempo, entregou a paçoca. O troco vai ser do Cruzeiro, lutou, teve choque. Choque entre o jogador do Cruzeiro e o jogador do Vasco. Também falta para o Vasco. Caminha de gato do Atlético Cruzeiro, no ciclo central do gramado. O Edvaldo está de olho. Estou de olho, está sentindo bastante o jogador do Cruzeiro e também do Vasco. E no lance anterior, o Verrete tem crente para caramba. Mas o taco espirrou, viu? Na boa roubada de bola do Jean David, achou o Verrete livre. Está na esquerda, ele tentou de primeira. Valtero, no pivô, deu no Willian, vem a batida desviada para fora. No tirambaço do Willian, a bola de aldo na zaga foi pela linha de fundo. Vai dar tiro de meta, alegando que o desvio foi no atleta do Cruzeiro, Edvaldo. E a torceira do Cruzeiro... Ajeitou, pé direito, atenção que o jogador te mandou para fora. Impressionante, o gol perdido pelo Cruzeiro. O Lautaro estava na perna ruim, não quis bater. Sai, voltou para uma. Levantou, pimentada, não entrou, não sobrou o Verrete, bateu pelo Sol. Gol! Tovasco! Tovasco! Fatal! Fatal! Pablo Verrete! Pablo Verrete! Depois que o Pumita recebeu uma grande era chutante com que a madeira era sobra. E a bola bateu no outro. Tive a atenção, galera, do lado direito. Marlon levantou o primeiro para o Lautaro, desviou para fora. Subiu bem, mas testou o Lautaro, detalhe, Edvaldo. O cruzamento que veio da direita. Subiu mais alto que a defesa do Vasco, o Lautaro. Só que na hora de dar cabeçada, a bola subiu muito. Foi para a linha de fundo, é tiro de meta. Bora para o jogo. Bora para a segura etapa aqui. Direto no miolo. Vem deslocado, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo no terceira, ajeitou, vem a boa e isolou. O mal de mais dela, Zé Ivaldo desperdiçou a chance para o Pumita. O cabuloso, hein, Edvaldo. Na tentativa do Zé Ivaldo, depois de cometer uma falta, que o Apto entendeu que não foi falta, o Matheus Delgado em cima do Verrete, que ainda está acendendo bastante aqui perto da risca central do gravador. William acelerou, vai pintar empate. William, atenção, quebrou no Lautaro e me andou para fora. Para fora, a bola do Lautaro. Detalhe, Edvaldo. A tentativa do Vasco antes de sair para o jogo. Fez três linhas de três, né? Perdeu a bola ali na intermediária. William roubou. Achou. Ebrou na marginal para Jean-David. Jean-David dominou. Invadiu a grande área. Cruzou. Diada vai saindo pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco na gama para tentar tirar um pouco de sufoco, hein, Edvaldo. Que sufoco, que sufoco, né? O jogo começou a encarar nesse segundo tempo. O Cruzeiro pressionou. Marreal ajeitou, levantou, segura o palco para o Zé Evaldo. E a gente tomou o sonho. Gol! O cabuloso Zé Evaldo numa testada cinematográfica. Numa testada cinematográfica para extravasar o Mineirão de Alegria. Para extravasar o Mineirão de Alegria. Zé Evaldo. E qual o jogo? Na marca dos 14 meios jogados. 14 meios jogados, Zé Evaldo. Que testada de cinema. Para botar no furo da rede, ela foi entrando. Para isso. Na gama e Cruzeiro, o Jar Jar, porque o Vasco volta. Atenção. Veja o David de Rua. Bota a bola para a linha de fundo. Agora sim, no somzão da ONZ, na Nova Friburgo. Eu passo a bola para o Maracanã. E vi o perigo contra a golpe para a equipe do Carbuloso. Caiu o Jorge. Deu no Lautaro. Pediu falta. O Islam não deu. Lautaro faz a decisão para a bagalha. Voltou atrás e deu a falta. E está amarelado o João Vitor. O Vasco não passa para um bom momento no jogo. Cruzeiro é melhor, Edvaldo. Cruzeiro cresceu no jogo, né? Paulo Henrique que fechou o pedido. Pumite segurou. Vem a bomba para fora. Passa pegando fogo. Atirei no Kersh. Depois com o bate, que bate. Está nada. Ninguém era de ninguém. Balançou. Dominou. No pé direito. Limpou. Bateu. Desvio. Cássio. Cássio encaixa para o Carbuloso. Que o bateu. Serviu pela outra marginal. Para Emerson Rodrigues. Ajeitou. Para Piton. Piton. Atenção. No Jair David de Longa. Quanto é a zaga. O Vasco se encontra no jogo. Vai mudar. Vai mudar a equipe do Gigante. Tirar a colina. E o Edivaldo ainda com ele. Caminhou de ladinho para Paulo Henrique. Paulo Henrique transitou. Para João Vitor de novo. Tentou a bola para Puma. Corta a zaga. Alivio perigo. Vai ser manual para a equipe do Vasco. Na gama cobrar. Ainda segurando. Volta a bola. Gira a equipe do Vasco. Esfonso. Meteu o balão para Cocão. Está cansado. Cocão bem. Deu a posse. Ganhou pela meia. O Romero. Mas teve falta. A falta do Cocão. Está expulso. Está expulso. Mateus Cocão. Está expulso. Ele fica indignado. Está expulso. Mateus Cocão. Ele quer ir para cima do juiz. Ele está indignado. Uma bola furtuita pela meia. Mateus Cocão chegou a dividir. Eu já alertava. Ele está cansado. Está cansado. E ele está expulso. Pulsou. Tchau.